É o sexto mutirão da limpeza do nosso município, como fizemos já na gestão passada, todo ano. Por quê? Porque esse momento é um momento chuvoso, então a gente sabe que o índice de dengue é muito grande no nosso município. Nós precisamos cuidar dos nossos quintais. Então a prefeitura faz esse mutirão juntamente com a Secretaria de Saúde para que todos limpem os seus quintais e coloquem o lixo na frente de suas casas. Mas esse lixo tem de acordo com o cronograma. É importante que vocês cuidem do cronograma por bairro. Então nós vamos começar agora dia 17 até o dia 26 no bairro Coab e Mangueira. Então está lá, a gente soltou nas redes sociais, acompanhe isso, limpe o seu quintal, tire o lixo para a porta da sua casa e lembrando, depois não coloquem novamente, porque esse mutirão para atender toda a cidade vai até abril. Dia 14 de abril. Então nós não podemos voltar ao seu bairro para juntar o seu lixo. Então a gente pede a colaboração de toda a população otogarsense, de todos os munícipes, que mantenha a nossa cidade limpa, para que organizada, enfim. E isso, claro, vai estar ajudando a nossa saúde para toda a cidade. E sem dúvida é um cartão postal, né, Angelita? Todo mundo fazendo a sua parte, esperando o seu determinado bairro, fazer com que a cidade seja bem vista para os nossos visitantes. É isso aí, né, nossa cidade é uma cidade querida, né, a gente sabe que recebe muitas pessoas aqui durante toda a semana, durante o ano, o mês. Então a gente precisa da colaboração, né, não só nós como gestão, como prefeitura está mantendo a nossa cidade limpa. Mas você, cidadão otogarsense, precisa colaborar, precisa também nos ajudar para que isso aconteça. Quais são os bairros que vão começar mesmo esse mutirão? Coab e Mangueira. Então a partir de segunda-feira, dia 17 de janeiro, o bairro Coab e Mangueira, né, tem as ruas que vão ser começadas lá, próximo à Igreja São José. E claro, sempre é bom a gente lembrar para não colocar o lixo ali depois, porque tem todo um processo, como a senhora já deixou claro. Exatamente, vamos reforçar aí, pessoal, que depois, após a colheita desse resíduo, desse lixo, que vocês cuidem da sua rua, cuidem da frente da sua casa, do seu quintal e não voltem a colocar lixo ali. Porque assim, lembrando que a gente, até o pessoal, os operadores ficam chateados, ontem ainda conversando com um, eu falo, nossa, a gente tira num dia, volta lá no outro dia, já tem lixo novamente. Então assim, vamos pedir a colaboração de todos vocês, ajude-nos a manter a nossa cidade limpa. Agora, há possibilidade de a Prefeitura começar a trabalhar futuramente com multa em relação a esses entulhos na frente das residências? Sim, sim, há uma possibilidade, inclusive com o Ministério Público, ele estará aí junto com o município, agindo nessa aplicação de multa. Então hoje nós temos, nosso Código Tributário já prevê essa multa e nós então vamos começar a conscientizar a população. Nós estaremos fazendo um cronograma anual por bairro, né, para que vocês também possam limpar a sua casa. A gente sabe que tem pessoas que não têm condições de pagar um frete, né, para estar levando esse entulho, mas o município também não pode deixar que a cidade fique suja. Então assim, a gente precisa dessa colaboração. Então quem os donos de quintais, de terrenos, vão mandar limpar e aí vai ter o cronograma anual para que cada um saiba a data certa de fazer essa limpeza para que aí vai estar passando, né, o pessoal da Prefeitura para estar recolhendo. Então assim, já existe, já prevê, mas nós estamos conscientizando primeiro. Então a gente vai fazer essa conscientização, vocês cuidem e logo após isso, quem, né, passou, limpou e colocou novamente terá uma penalidade sim. Agora, é importante a gente deixar claro também para aquelas pessoas que costumam pegar esses fretes de descarte de entulho, saber o local ideal para fazer esse descarte também é importante. Exatamente. Então assim, hoje nós também estamos fazendo já a Secretaria do Meio Ambiente, está fazendo um estudo de usar ecoponto, né, para recolhimento desses entulhos, mas hoje o que nós temos próximo é o antigo lixão, né, que lá é para galhos, o resto de construções, né, esse lixo que não é o lixo diário ali, o lixo de casa, né, então esse lixo é recolhido pelo caminhão do lixo. Aí nós temos o nosso lixão que fica fora da cidade. Então assim, hoje se você cortou uma árvore, está ali o resto de construção, você pode estar levando ali no nosso antigo lixão. Então é isso, pessoal, começamos o nosso mutirão de limpeza, vamos manter a nossa cidade limpa, organizada, que faz bem para mim, faz bem para você, pela nossa saúde, né, sabemos aí esse período chuvoso, temos a dengue. Então se cada um cuidar do seu quintal, da sua casa, a chance de nós termos aí esse índice de dengue grande é pequeno, mas depende de cada um de vocês. Então conto com a colaboração de toda a população de Alto Garças. Muito obrigada.